Galera, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Tudo certo? Tudo beleza? Aqui é o Pedrão Sanfoneiro, Baila em Casa hoje do Jorge Henrique Rodrigo com participação da nossa rainha e eterna Marília Mendonça. Espero muito que vocês gostem dessa moda, tá? Então, ó, deixa aquele like e se inscreve aqui no canal, tá? E visita todos os dias de segunda a sexta. Então, bora começar. Então, começando aqui, Baila em Casa hoje do Jorge Henrique Rodrigo com participação da nossa rainha eterna Marília Mendonça, tá? Essa música tá se passando nas notas Dó sustenido menor Só sustenido menor Si Fá sustenido Ok? No começo do solo, ele vai fazer uma chamada Foi feito com duas sanfonas ali, né? Então, aqui eu tô pegando a sanfona principal Pegando aqui do Dó sustenido Si E Sol sustenido E volta Tá vendo? Tá vendo? Aí, você vai fazer Pegou o Ré sustenido Dó sustenido Si Sostenido Então Vai repetir Quando chegou aqui no Si Vai fazer o Lá sustenido Tá? Tá? Certo? Esse é o solinho do começo, tá bom? Beleza? Aí o solo do meio é o seguinte Pegando aqui, ó Então pegou já do dó sustenido Ré sustenido Dó sustenido Si Sol sustenido Então É fazer uma jogadinha de oitava de sol sustenido com sol sustenido Aí Sol sustenido Si Dó sustenido Ré sustenido Dó sustenido Si Sol sustenido Então Tá vendo? Mais uma vez Essa seria a primeira parte Segunda Pegando O fá sustenido Com si Vai manter o fá sustenido E vai pegar o Dó sustenido Tá vendo? Aí você vai pegar o fá sustenido com o ré sustenido em sexta Vai pegar o sol sustenido com o mi em sexta Voltou no fá sustenido com o ré sustenido Tá vendo? Tá vendo? Aí ele manteve o si com o fá sustenido E o fá sustenido com o ré sustenido Então Mais uma vez Essa é a segunda parte Agora a parte final Depois que você fez Vai jogar de novo O fá sustenido com o fá sustenido em oitava Depois que você jogou o oitava aqui Aí pegou o fá sustenido Ré sustenido E o dó sustenido Entre o dó e o ré sustenido Você pode fazer um clichêzinho entre os dois E vai fechar no si Agora Essa é a parte mais difícil Como é que vai funcionar? Você vai pegar Do Lá sustenido com o dó sustenido Pegou do si com o ré sustenido O dó sustenido com o mi O ré sustenido com o fá sustenido O mi com o sol sustenido E volta Fá sustenido com o ré sustenido O ré sustenido com o si E vai cair no dó sustenido menor Para voltar para o refrão Tá? Então Todo o solo ficou assim Presta atenção Primeira parte Segunda Final Ah Pedrão Estou achando difícil essa parte aqui Você pode fazer Se você quiser Fazer o mais simples Pegando Dó sustenido Ré sustenido Mi Fá sustenido Só sustenido E volta Tá vendo? Depois de você chegar aqui No ré sustenido Você já cai no dó sustenido menor Aqui Aqui Vai depender do seu conhecimento Das inversões Dos acordes Tá bom? Então se você Não der conta de fazer dobrado Porque como eu estou fazendo dobrado Porque são duas sanfonas Não deu conta? Faz simplificado Ok? Então olha a digitação que eu estou fazendo Estou fazendo com Um, dois Um, três Dois, quatro Um, três Dois, quatro E volto com a mesma digitação Certo? Para acompanhar a música Os acordes Dó sustenido menor Sol sustenido menor Si Fá sustenido Então a pegada Então a pegada Você viu que é só ataque Então você vai fazer um ataque mais curtinho Para você fazer aquela base bem pegada mesmo Se você achar difícil Você pode dar uma alongada Aí você só Ataca e arpeja o acorde Tá vendo? Tá vendo? Lógico que depende da velocidade Que você vai estar tocando a música aí Com a sua banda Sua dupla, né? Que tem gente que toca mais rápido Mais lento Mas deve variar Mas lembre-se Aquele ataque bem curtinho Vai fazer a diferença Essa música não tem baixo Mas se você quiser fazer Então seria Vai lá Casa Hoje Então Dó sustenido menor Só sustenido menor Tá em cima O si Tá abaixo E o fá sustenido Tá acima do si Então Dó sustenido menor Só sustenido menor Si Fá sustenido E aí galerinha Gostaram da moda? Top, né? Tem uma pegada bem massa Então se você gostou Deixa aquele like Se inscreve no canal Que é importante Ativa o sininho Tem vídeos aqui todos os dias De segunda A sexta Então venha conhecer o meu curso Autosanfono.com E aprender Instrumento aqui E todas as suas técnicas Tá? Um forte abraço Até o próximo vídeo Fui! Arranjar um grande amor Sempre foi um sonho meu Eu ando sorrindo à toa Porque isso